Eita glória! Diretamente lá do Rio Grande do Sul, com a cidade? Três passos. Três passos. Ela está aqui hoje, veio, o Senhor trouxe. Algum tempo atrás o Senhor tem falado conosco. E hoje ela veio para ser ordenada pastora. Glória a Deus! Também dessa obra, desse ministério. A segunda pastora que é gerada dentro do Ministério Orais Sem Cessar. Primeiro foi a pastora Darilene, chegou como missionária. E agora também a nossa irmã Maria Inês, que chegou como missionária. E a nossa irmã Maria Inês, ela vai estar saindo daqui. Vai passar quatro dias conosco, vai ser consagrada hoje. Glória a Deus! E vai passar quatro dias conosco aqui. E quando voltar para a cidade dela, ela vai voltar com toda a documentação. A primeira congregação legal e autorizada do Ministério Orais Sem Cessar. Vai ser lá na cidade de Três Passos, não é isso? Isso! Lá no Rio Grande do Sul. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Louvado seja Deus! Aleluia! Ela está aqui para ser consagrada a pastora. Amém! Estamos diante de toda a igreja... Aleluia! ...no Brasil e no mundo. Aqui na nossa frente está todo o Ministério Orais Sem Cessar. Se tem alguém que é contra essa consagração, tem algum motivo para que não aconteça essa consagração? Pode se manifestar agora. Glória a Deus! Aleluia! Como de praxe fazemos no Ministério Orais Sem Cessar, estou aqui na frente de vocês, estou vendo aqui os comentários. Se tem alguém contra essa consagração, então pode falar agora. Seu nome, irmã? Rosa Leide. Rosa Leide. Vem até aqui. Glória a Deus. Rosa Leide? Rosa Leide. Rosa Leide. Rosa Leide. Rosa Leide. Aleluia! Você é amiga pessoal da Missionária Maria Inês. Vem junto. Você sabe de alguma coisa que desapona essa consagração nesse momento? Tem alguma coisa contra essa consagração? Não. Não? Igreja, estamos diante de todas as testemunhas. Aleluia! Como a igreja está dizendo aqui que realmente estava na hora, Deus está falando na boca da igreja. Aleluia! Quero pedir a senhora que se coloque de joelho. Aleluia! Louvado seja Deus. Todos vocês que estão no Brasil e no mundo, que fazem parte desse Ministério Orais Sem Cessar. Coloquem as suas mãos para cá. Coloquem as suas mãos para cá. Todos vocês, estamos aqui com a pastora Davirene, estamos também com a nossa irmã, amiga pessoal e diante de toda a igreja. Como a igreja não tem nada que desabone essa consagração. Segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus, nesse momento eu consagro Maria Inês, pastora do Ministério Orais Sem Cessar. Que a partir desse momento venha sobre ti o Espírito de pastora. Que a partir desse momento venha a autoridade de pastora sobre a sua vida. arrebanha, arrebanha as multidões, junta as multidões pregando a verdade, sempre tendo um compromisso com o Senhor. Que o Espírito de Deus, ele seja o seu auxílio. Que o Espírito de Deus, ele seja a sua ajuda em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Ai, mayra, 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 mayra. Oh, meu Deus. Ah, Senhor. Amém, Senhor, Senhor, meu Deus. Amém. Está nascendo, Senhor, meu Deus. Uma nova vencedora, Pai. Amém. Está surgindo aí o novo vencedor Ele abriu o coração de Deus O novo homem ouvirá sobre essa terra Ele sabe este nome, seja o Senhor E só vem que o Senhor levantará Talvez seja o menor que o Senhor De repente ele seja o último É o nascimento de um povo obreiro É o nascimento de um pastor De um pastor da glória Pense que o cajado do Senhor está sobre as suas mãos E naquela cidade, naquele santo Use esse cajado como solidariedade Tem grande chance de assinar o seu sangue Você se sente tão pequeno E ele vai escorrer frio O seu gemido dói na alma E traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amado Porque a tua é incessante Aonde o lado pisa no pequeno Sem mulher se está...